Hoje é quinta-feira, dia de TBT, e para encarar a lembrança, nada como um bom vinho. TBT significa Throwback Thursday, ou seja, trazer de volta uma quinta-feira. A foto de viagem ou o acontecimento não precisa ter ocorrido exatamente numa quinta-feira, mas essa memória tem que ser postada na quinta-feira. Se você quiser postar uma memória em outro dia, uma coisa bacana que você lembrou em outro dia da semana, tudo bem, mas não use hashtag TBT, onde a descrição não coloque TBT, senão vai ficar muito fora do contexto. Mais um detalhe sobre TBT. TBT é algo que aconteceu há muito tempo atrás, virou uma memória, uma recordação bacana. Alguma coisa que você fez semana passada, chegou de viagem, foi a um evento, não é TBT. Você pode postar e falar, ah, sobre tal dia, ainda sobre minha viagem. Ok, mas não coloca TBT, hashtag TBT, porque isso não é TBT e fica muito esquisitinho também. Caramba, falei tanto que eu fiquei até com sede. Bom, agora vamos ao que interessa, ao vinho. O meu TBT foi em alguns lugarzinhos aí pelo mundo, porém o meu vinho é muito brasileiro. É um Taná, Grã Reserva, 2018, da Vinícola Basso, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. A uva Taná é uma uva europeia, mas ela se deu muito bem aqui no sul da América do Sul, porque tem um terroir muito parecido com a sua região de origem, principalmente no Uruguai. Aliás, ela é uva símbolo do Uruguai. E ela também se deu muito bem no sul do Brasil. Os vinhos produzidos a partir da uva Taná são vinhos potentes, cheios de personalidade. Combinam com comida potente também, como um churrasco bem assado, bem temperado. Aquele churrasco uruguaio, ou lá do sul do Brasil, fica perfeito com um belo Taná. O meu Taná é um mega vinho. E a Vinícola Basso, uma das grandes produtoras de importantes rótulos do sul do Brasil. E onde eu estarei em menos de uma semana. Vou passar 12 dias por lá, pelas vinícolas, provando as novidades, muita coisa boa. E vocês vão me acompanhar na minha viagem. Aqui no Youtube, no Instagram, no TikTok. Me acompanhe nas redes sociais e veja tudo nessa minha aventura. Venha viajar comigo. Saúde!